Eu sou um domenço passageiro que com o vento se vai Eu sou um domenço que está bonito que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois essa pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida pode encontrar o tempo Ou um castelo de areia na beira do mar Eu sou um domenço que está generando Que com o vento se vai Eu sou um domenço que está bonito que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois essa pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Eu sou um castelo de areia na beira do mar Pode crer, nuvem passageira Pode crer, mano